Fala galera, beleza? Ed na área e mano, vou testar aqui a demo do Resident Evil 2 One Shot Que é aquela demo que você joga apenas 30 minutos, passou 30 minutos e se você não conseguir passar a demo Já era, desinstala e depois só no lançamento Se você conseguir passar a demo, você pode jogar mais 30 minutos Bora lá então, eu tô jogando no Xbox One X aqui Baixei na live Austrália, mas a partir do momento que você já estiver vendo esse vídeo, com certeza já vai estar na live Brasil Vamos lá Tô muito ansioso, joguei o jogo na BGS, curti demais aquela demo da BGS E eu tô criando bastante expectativas Você tá vendo aí o jogo diretamente aí do console do Xbox, né? Eu preferi jogar no Xbox, que eu tenho um controle melhor pra ele Bora lá então ver, é rápido, é tiro rápido, a gente não pode perder tempo aqui com essa demo Ela é feita na Resident Evil Engine, a mesma engine do Resident Evil 7 Vamos ver a partir do momento que começa a contagem Olha, tem português, a Capcom aí cumpre a palavra Dispositivo de som, tem Double Atmos, tem TV, tem Surround, isso aqui é ótimo Binário e tempo real, vamos deixar tudo aqui Vamos deixar a configuração padrão Espero que não fique muito escuro ali, retângulo Resident Evil Net não, a gente vai perder muito tempo Iniciar jogo Meu Deus do céu, eu sou muito... História Tem as opções ali, mas eu só vou confirmar se tem as legendas, elas estão ligadas, né? Porque a legenda ali é importante Tutorial ligado, interface ligado, brilho, retícula, áudio, som, alcance dinâmico, efeitos sonoros, idioma, legendas ligado Ok, né? É só isso que eu queria ver Vamos embora lá, então 30 minutos, já começa ali o contador na tela O jogo final pode ser diferente da demo Jogue por 30 minutos Você só pode jogar essa demo online Ou seja, tem que estar conectado à internet pra ele contar os 30 minutos, né? E um policial esse primeiro dia Só queria fazer uma última parada em um posto de gasolina nos arredores da cidade Quando se viu secado por uma multidão de zumbis Com Claire Redfield, uma nova amiga, ele fugiu pra Raccoon City Mas o acidente acabou separando eles Abrindo caminho pelos carros das ruas da cidade Ele não conseguiu chegar à delegacia, mas será que lá é um lugar seguro? Será? Ah, começa a demo aqui Ela é a mesma Ela é a mesma demo da E3 Deixa eu aumentar o volume aqui pra não estar chegando lá Tô surdo, né, do jogo Ah, ok Beleza, carrega a arma Aqui a gente tem o... A máquina de salvar o jogo A gente tem o computador da RPD É a primeira introdução aqui do game, né? Tem que ter alguém aqui Lembrando que tá um calor danado Eu tô com o ventilador ligado, tá, galera? Desculpem esse... O áudio do ventilador vazar pra vocês, tá? Eu tô muito emocionado Eu espero que a Capcom aí Ela repasse o jogo pro canal, né? Pra gente poder fazer aqui um detonado do game pra vocês Pra contar tudo do jogo aí É... A Capcom tem feito um marketing muito bacana Em cima desse game E especialmente a Capcom Brasil, né? O... O Fábio Santana Que é um dos correspondentes da Capcom Brasil Ele tem feito um marketing, pelo menos por e-mail Muito legal Nesse game Bom, vamos lá então Aqui é o... O baúzão Correr é com o analógico Tá, eu tenho que achar essa fita aí Imagina, meia hora pra você fazer tudo isso aqui, ó Aqui tem aqueles... Tem símbolos, né? Do original Eles mantiveram aí características importantes do Resident Evil 2 Isso é legal de se ver, cara O jogo não ficou... É... A galera tinha muito medo que não ficasse Resident Evil 2, né? Aqui tem três símbolos Não faço ideia da combinação Vamos lá Vamos explorar pra esse lado aqui Cara, graficamente o jogo tá muito... Muito legal, cara Muito legal Resident Evil Engine Eu tinha curiosidade de ver essa engine em terceira pessoa Não me decepcionou Aqui ele meio que já coloca os itens pra combinar automaticamente ali no menu Bacana Isso daí, bacana Dá uma simplificada na jogabilidade Porque naqueles momentos de tensão Você tem que ser rápido Tem que ser rápido pra acionar a munição Tem que ser rápido pra trocar de arma Bem bacana, cara Questão de iluminação Tá muito bom Tá muito bom Essa porta aqui tá aberta Não dá Não tem nenhum botão As portas ali que não dá pra abrir Não tem nenhum botão Vamos lá pra baixo, então Já exploramos essa parte aqui Pena que é uma demo de 30 minutos É uma pena, cara Tinha que ser pelo menos umas... Uma hora De jogatina Pra gente reinventar esse jogo aqui É uma pena Se eu não me engano aqui Pelo que eu joguei Lá na BGS A gente vai ter uma faquinha aqui Pra gente cortar ali O pedacinho ali do... Do plástico Deixa eu ver se ela tá por aqui Não, aqui não tem nada Aqui realmente é pra salvar Deixa eu dar uma olhada aqui no computador Ele fala que é aqui onde eu estou, né Tranquilo Ali tem um botão, né Show de bola Não abriu Ah, é verdade Ele vai pro baixo aqui É a mesma demo da BGS Eu não lembro se a demo da BGS Era meia hora também Cara O gráfico do game tá animal, velho Tá Tá bagulho de outro mundo Eu não tenho Palavras pra Bagulho louco, né Tá faltando um fusível aqui Normal Eu quis fazer exatamente com câmera Pra mostrar pra vocês a reação De alguém que tá começando agora Opa, tem uma porta aqui Opa Ah, aquela parte ali do... Que eles se reuniam ali, né Aqui, ó Beleza Os zumbis do Apple Munição Até mesmo os que não foram mortos por mim Tranquilo Tem mais alguma coisa aqui? É, a demo Ela é feita pra você fazer o speedrun, né Tem meia hora só, né Meia hora A lanterna acende automático Tranquilo Vamos lá Oi Dante Tem nada Aqui tem alguma coisa Cara, é... A ambientação do game é animal Imagina isso aqui com o headset É uma pena que eu não tenho o headset Spray Legal Opa Ah, você tem que confirmar duas vezes Pra pegar o spray Ahn... Cara, tem que... Você tem que observar tudo, né Velho É pouco tempo pra isso É baú É armário É coisas no chão Jesus Mortos Ahn... Aqui que... Também não dá pra quebrar com... É, ele é bem o Resident Evil 7 Não dá pra quebrar com... Eita Tem um cara aqui, velho Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, ó 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 Eu vou te sair Ah, eu já sei quem é 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 Ah, por favor Vem aqui, me ajuda Olha essa cena Belecinha, né Jesus Cristo Ah, cara É bom Caderno do policial Ah, tá ali, ó Ele mostra um caminho ali Ele mostra algumas figuras Aqui não dá pra gente folhear agora, né Tem pouquíssimo tempo Mano, vai ser um bicho dali Ai, caramba Meu Deus Meu Deus Cê é doido, Cachoeira Morreu? Só pra ter certeza Mano Que isso, gente? Aê Rapaz Nossa Fila da mãe Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Isso aí não te pertence não, irmão Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Um zumbi gordo ali, velho Não Sai fora Sai fora Sai fora Vem 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 Somos juntos aí, galerinha Aí, ó O que aconteceu? Eu matei Mentira Matei nada, obviamente, né Usar item Mas usar item o que? Não tem usar item Eu quero Não dá? Não Tá, essa porta não vai Aqui é a mesma coisa, né Não tem item nenhum aqui Ele não deixou nada Vambora, né Vambora Partiu, meu irmão Vamos voltar, hein E aí a gente avança Não tem nada A gente volta Opa Ê Lá Calma aí 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 Seja amiguinhos Seja amiguinhos Ai, meu Deus Nossa Velho A barra de vida ali, velho Nossa Itens de vida e recuperação Isso eu sei Beleza Corre, corre Não fica tempo perdendo Tempo matar o Zubi, não Corre Corre que dá bom Ah, mano Não tenho trancado aqui não Ai, Jesus Amado Ai, Jesus Amado O seu cabo Cai, velho Bom, consegui me livrar ali Tranquilo Tranquilidade Não tem Não tem coisa Mano É pouco tempo, cara Não consigo abrir a porta Deu ruim, cara Deu ruim, filho Vai, Leon Só vai Vamos, Leon Consegue Aê Mano do céu Porque você é louco, cara Rapaz Ah, o carinha me ajudou O carinha me ajudou Menos mal Devo minha vida Meu Deus Tomar até um suco aqui Pra acalmar Você está seguro Agora Obrigado Ah, é o policial, Marvin É aquele do dois Que ele já encontra lá Todo Ah, Leon A gente só queria dar uma festa pra você Segura, cara Minha mão A mão tá cheia de sangue, cara Então, vou segurar Pegar um Pegar uma dengue Com essa mão aí Aí vai me dar um canivelo Ah, não Ninguém sabe o que começou Isso? Não tem certeza Mas, eu não sei Que orgulho da Capcom Cara, que orgulho da Capcom Que orgulho da Capcom, cara Que orgulho da Capcom, cara Ah, ele leu o caderno pra mim Essa é a boa notícia Saída pelo estacionamento Não, não Eu não sou a prioridade aqui Lieutenant, eu não vou só deixar você aqui Eu te dou um ordem, garoto A faca Você vai salvar você primeiro Eu vim com você, mas eu vou te descer Agora Você vai precisar disso A faca E não faça o meu erro Se você ver uma dessas coisas Uniforme ou não Você não hesita Leão que é o precursor da frase Atire na cabeça Entra? Sim, senhor Vai, Leão Deixa o cara aí, velho O cara é teu chefe Mandou tu deixar o bagulho aí, irmão LB Prepararam RT Cortaram Ok Tranquilo Encontra os três medalhões É exatamente essa parte que eu joguei na BGS O jogo tá lindo, cara O jogo tá lindo Nossa Eu não canso de falar, cara Veracamente Não Me decepcionou Essa aqui é Eva Ou essa de cenário Ah, é Eva Cara O item tá tão bem feito Que eu achei que é do cenário, cara Opa Aquela parte do leak Ah, essa parte aqui é delícia, velho Opa Meu, para com isso, velho Nossa Nossa, velho Pode ser foda Jogar esse jogo, velho Não falta Capcom Pô, Capcom Era só... Era só o... Dar um tapinha no gráfico Não se tornava real, não, velho Não Olha como tá a representatividade da Chaves, né, cara? Um Tevo ali, mano Ficou muito da hora, cara Gênio Gênio, cara O diretor desse game é um gênio, velho Não, não dá Vou usar aqui É uma pena que eu não tenha headset, velho Porque... Opa Deixa eu dar uma olhada aqui até o final Tem nada aqui Opa Ah, não Eu vou passar Eu vou passar Não vou arriscar a faquinha Eu sei que você tá pensando Ah, é de usar faquinha É ruim, hein? Eu tenho meia hora de demo Vou ficar usando faquinha Registro dos acontecimentos Eu não vou ler Por causa do tempo da demo Mapa, mapa é bom Mapa é bom O mapa tá... Tá bem feito Tá igual o Resident Evil 7, né, pô? Aquelas partes explorar lá Opa, posso abrir Ah, posso subir aqui, ó Beleza Pra trás tem o quê? Tranquilidade Ô, cara Você tá com fome? Sai daí, cara Sai, cara Tá com fome aí, velho Morre O que você tá fazendo aqui na máquina? Você tá roubando o salgadinho, né? Safado Não dá Ah, não Isso serve pra você não achar Que os zumbis estão realmente mortos Maldita seja a quebra Com essas pegadinhas Aí, cheguei Ah, rapaz Tem alguma coisa aqui no... Não É só um cartão 5, 6, 3, 4, 5, 7 Nem dá pra digitar aqui, cara Acho que tá aqui Sobre os terminais de armários Recomendo que o responsável por essa bagunça Encontre teclas sobre essa lente E conserte isso pra já Algumas teclas estão faltando Você sabe que é você, desgraçado Ah, velho Não tinha essa parada não, velho Pô, tem a mochila dele ali, velho Tem a mochila de arma ali Munição da 12 Aqui, tem Aê Vamos lá Oh, oh Será que eu vou pegar a 12? Que delícia Não tenho dúvidas, cara Não tem a mochila Opa É aqui, amigão Nossa Ah, não Tá expirando Não, tá não Obviamente não vou com essa arma, né Cara, quando eu... Ah, tá Tá faltando Um Ah Tá faltando esses dois aqui, ó Ah, nossa Vou ter que achar a tecla mesmo Meu Deus Cara, não é só um remake Ele é um jogo Que tem uns puzzles Completamente Novos Assim, cara Magulho doido, né, velho Da hora demais Eu não vou completar essa demo Eu sou muito lento pra isso Mas, cara Magulho da hora, velho Tem alguém aqui? Ah, mano O jogo tá bem escuro, viu Não é só pra vocês aí, não Do vídeo Tá bem escuro mesmo, cara Pólvora Beleza Uh, delícia Usos para pólvora Ah, legal Mano Eles pegaram a melhor coisa do 3, cara Que é combinação de pólvora Nossa Do agulho louco, velho Opa E aí, cara Tudo bom? Welcome Leon Welcome Leon É sim, welcome Leon É, é É, welcome Leon, né Só se for, né Porque, caraca Todo mundo quer me pegar aqui Opa Relatório da operação A gente não vai ler isso, né Foi escrito por... Aqui ficava o cofre, né Ah, essa porra aqui vai... Ah, eu tenho certeza Isso aqui vai Ah, e tá o cofre aqui Mudaram a sequência Eu tenho certeza Que vão mudar a sequência Vamos lá Caralho É... Melhores impressões Impossível Impossível Melhores impressões Impossível Que é apontar de parabéns Caraca, velho Outra chave aqui Aqui dava lá Para a área principal, né Morre, irmão Morre Eu posso ir para cá? Não tem como ir para cá? Não, ok O vidro é a prova de balas, cara Nossa Nossa Toma Galera, o jogo é bem escuro Bom, não vou conseguir nada aqui Pegou outra faca De novo Eu estou aqui Para cá Mano, olha esse corredor Ah, mano Qualquer coisa exagera demais Mano, é aquele corredorzinho principal, cara Nossa Nossa, como ficou top, velho Tábua de madeira Um Tá Ah, já saiu de pouco Cara, tu vai ter que fechar janelas Ah, Capco Caraca, Capco me surpreende muito, cara Mano, você vai ter que fechar Nossa, velho Que da hora, cara Ervas verdes Azuis Ali Não tem save Obviamente, né Tem um baúzinho aqui Para a gente Guardar as paradas Não se preocupa não Porque do jeito que eu estou indo aqui Eu vou gastar todos os itens Armários Tem munições Armários Tem pó Também Dá para combinar? Vamos ver o que dá para fazer Opa Aí sim Show Show Vamos lá Continuando aqui Pai bola aqui Ah, sala de revelação de filmes Ah, vamos lá, velho Revele seus filmes agora Mervinha Eu vou combinar Ok Beleza Com essa aqui Mix de ervas Aqui é para revelar filme, né Não O que eu quero revelar a erva O filme contém provas Não deixe fora Ok Ah, que delícia, velho Que delícia A pena que eu não Não sei se eu consegui adquirir o game Mas, cara Que da hora, velho Eu vi uma sombra ali, velho Eu vi uma sombra ali, velho Mano, 2F E aí Como é que é, meu compadre? Caraca, matou Tinha dúvida se matou Mano, tem muita coisa para explorar, velho Nossa Eu vou lá saber Que tadinha desse Ah, meu Deus Porra, é essa aqui Nossa, velho Tem que ir com aquela engrenagem lá Não vai sair nenhum bicho daqui, né Beleza, bala para 12 Mano, dá até um fio na barriga, velho Dá até um... Essas são... Boa, né Combina Bom, dois mix de ervas Fica aí Morto Esturei a cabeça Vai que eu subi, hein Sem cabeça aparece Nossa Mais um cadeado Chave É lá de baixo Essa é lá de baixo Ah, não O Licker Eu tenho dois tiros, velho Quatro É o Licker, velho Só que o Licker não aparecia aqui, não, velho Mano Eu tô com um cagaço com esse Licker Achei mais uma placa Tem sem espaço, velho É, ela vai ficar para depois Mano Tem muita coisa para explorar A biblioteca Caraca, mano Eu tô me arrepiando de lembrar essas partes, cara Caraca, o puzzle das... O puzzle das estantes Mano Que barato louco, cara Não pode atravessar aqui, normal Tem um zumbi se comendo ali embaixo Mano Nostálgico, cara Nostálgico demais, velho 30 minutos É como eu falei 30 minutos É muito tempo Pouco tempo, cara Meu Deus Eu não quero encrenca com vocês Não quero encrenca Ah, não vai rolar Não vai rolar mesmo Não vai rolar mesmo Mano, eu vou ter que deixar muitos itens para fora É uma demo que, cara Tudo termina Isso é pouquíssimo Dá para a gente explorar E tal Outra faca Como é que que é? Arremessa? A gente vai viver arremessando ou não? Nossa, o Leon já tá mal Ah, não Danou-se Não era para você se quebrasse não, Leon Bom O que que eu posso fazer aqui? Tomar um life Beleza Vou ficar curado E sair fora, né? Bom Eu deveria resolver o puzzle, né? Eu vou naquela porta lá embaixo Beleza O que que é? Essa pólvora Ah, eu vou ter que deixar a pólvora aqui, velho Ah, ah, ah A faca Ela tem limite de durabilidade Nossa, velho Caraca, cara Para qualquer sobrevivente São cegos que nem morceiro A gente chama eles de carnífices Os filhos Nossa, velho Tá ok Tá ok Beleza Aqui eu já fui Vou dar o caminho lá para baixo, mano Mano Que porra faz Ah, eu não fui para cá, né? Ah, eu fui assim Fui não Fui É, fui Não tem mais aquela parte da estátua ali Ah O que que tu colocava? A joia vermelha Pá, né? Puta porra Paro com isso, gente Eu devo deixar alguns itens lá? Deveria Deveria Meus amiguinhos Deixa eu me perder, não Acho que é aqui, né? Volta aí Volta aí Aí você está Segundo andar A la leste O cara está morrendo, velho Ah Capcom Ah Completei a demo Pelo menos, né? Tempo de conclusão da demo 24 É Deixa eu até tirar uma fotinha aqui 24 Minutos Da hora, né? Da hora Ah, cara Gostei muito do que vi É Curti demais Sem palavras Para essa demo aqui Estou muito ansioso Vamos ver se eu consigo, né? Adquirir aí, né? Um jogo caro Um jogo Tem um valor Mais de 200 reais, né? Mas, cara Sensacional Não tenho palavras Para descrever esse jogo aqui É tudo refeito É tudo muito bem pensado É Eu digo que ainda é um remake Com as ideias originais As ideias originais do diretor É um remake Só que Foi tudo bem Muito bem pensado Ali tem novos puzzles Novas áreas Tem áreas que você achava Que ia acessar Estão fechadas Parabéns, viu Capcom? Parabéns Parabéns Curti demais Curti demais É Salva de palmas para Capcom Que Pelo pouco que eu joguei 24 minutos aqui Fenomenal Fenomenal Só Só elogios Aqui Opa 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 Eu acho que não vai ter o Tofu Que a Capcom falou que não ia fazer Se eu não estou enganado Ah, vai ter Vai ter Vai ter Acessar a página para comprar esse jogo? Infelizmente não Olha lá E ali já mostra ali Mostra ali a compra do game Muito bem feito Muito bem feito, cara Muito bem feito Obrigado aí Capcom Obrigado aí Diretor do game Pela oportunidade de jogar Essa maravilhosa demo Primeiramente aí Xbox One Next Muito feliz, cara Se vocês curtiram esse vídeo Deixa um like Deixa um comentário aqui Se vocês estão ansiosos pela demo Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Para acompanhar os próximos conteúdos Vamos nessa Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau